Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo. Para mim, mais uma vez, é um prazer gigantesco receber você aqui no nosso espacinho. Obrigado pelo carinho, pela força, pela presença e audiência, tá? É muito importante para mim ter você aqui comigo. Galera, é o seguinte. Neste vídeo, como vocês já viram na thumbnail, já viram no título, eu vou mostrar para vocês todas as armaturas, todos os trajes que o Isaac tem disponível para quem fez a compra da versão Deluxe de Dead Space Remake. Que, aliás, eu agradeço de coração pela primeira vez que estamos trabalhando junto da EA Brasil, que nos enviou a chave. Então, agradeço. Beijo no coração, porque nos mandaram a versão Deluxe, a versão mais completa. E eu vou estar mostrando para vocês agora cada um desses trajes, tá? Peço por gentileza que já deixe o seu like, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema. Manda nos grupos, cara. Espalha a mensagem. Você vai estar ajudando muito o canal. E quem também tem interesse, né? Galera, se fizer algum sentido para você, ajuda a gente. Seja membro ainda hoje do canal, tá? Com um valor pequenininho que muitas das vezes não faz nem falta para você no mês. Acredite, aqui vai fazer toda a diferença, tá? E, em retribuição, você vai receber diversos mimos do canal, diversos benefícios, lives exclusivas para você, um grupo secreto para a gente poder trocar ideia, destaque nas lives, emotes e mais uma pancada de coisa, tá bom? Se você não puder, não tem problema nenhum. O importante, né? O que mais vale é você estar aqui, né? Prestigiando o nosso trabalho. Isso, dinheiro nenhum paga. Bora lá ver esses trajes? Vamos! Pessoal, então vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui para vocês no mapa, tá? É esse símbolo aqui, ó, que a gente tem que procurar. Tá vendo aqui, ó? Esse símbolo de cifrão. É a store, né? A loja do game. Então, se você comprar a versão deluxe, quando você pegar qualquer store que você encontrar, você já tem acesso a esses trajes, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui onde eles ficam. Lá em cima, olha lá, tem loja, inventário e depósito. Esses trajes, eles vão estar disponíveis na opção depósito. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada no primeiro dele aqui, ó. O clássico Dry Dasek, projetado para prestar vários anos de serviço. Esse traje é o clássico. É aquele traje clássico do jogo original. Ó, vamos dar uma olhada nele, ó. Manja, o traje original do jogo é esse aqui, ó. Bem simplesinho, né? Mas era assim que ele era. Olha aí. Tá aqui. O traje original de Dead Space. Agora, vamos lá. Vamos ver qual o próximo traje. É o traje... Sobrevivente solitário. Para almas perdidas e esquecidas nas profundezas de Shimura, né, a nave, a sobrevivência tem um custo cruel. Então... Então... Tchau, tchau. Cara, saca só isso aqui, mano. Ele é feito com peças, né? Com partes de pessoas e necromorphs também. Olha lá a cabeça de um ali, ó. Agarra na mão. E as mãozinhas ali no elmo. Olha isso, cara. Notem que quando ele anda, as mãozinhas ficam fazendo assim, ó. Olha lá a mão, ó. Que loucura. Vamos para o próximo. O próximo, ele se chama Traje Infestado. Quando sua missão é salvar quem você ama, nem mesmo a morte pode lhe deter. E aí Vamos lá. Vamos lá. Caramba galera, esse traje é como se o Isaac tivesse morrido Ele todo em decomposição, irmão, olha isso Cacetada Olha esse traje, irmão O elmo todo destruído, que louco Cara, que sinistro, velho, que sinistro Vamos lá Vamos para o próximo O próximo que eu vou mostrar é o traje ensanguentado Já se lembrou de quem é o sangue? Vamos lá Esse traje, galera É basicamente o traje que a gente usa Só que completamente sujo Completamente ensanguentado Pode ver, ele está todo molhado Olha aí É uma visão legal Olha isso, cara Sinistro Sinistro, 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 sinistro Vamos lá Lembrando que todos esses trajes que eu estou mostrando São trajes da versão deluxe Depois nós vamos para o traje santificado Renda-se ao marcador Proteja-se com as suas palavras E torne a irmandade completa novamente Quem está ligado na lore do jogo Sabe o que eu estou falando Não, 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 não Esse traje, ele é um traje padrão, igual o que nós usamos. Porém, ele tem as marcas do marcador. Olha só as escrituras nele. Estão vendo? Ele é todo marcado com os códigos e símbolos do marcador. Da igreja. E por fim, eu vou mostrar pra vocês o que eu acho o mais badass, mano. O mais manda-foca, ó. Esse cara aqui, ó. Traje empreitada. As cores do corpo de engenharia da FDT. Que começaram a ser usadas após a vitória no caos gelado de Konamara. Em Europa. Europa, a lua, né? Durante as guerras por recurso. Esse é da hora. Esse é da hora. A lua, né? O que é isso? O que é isso? Esse é o godtzo. A lua, né? O que é isso? É isso. Cara, saca só isso aqui Na minha opinião Esse aqui é o mais brabo, mano Olha que louco, velho Parece o Giban Cara, esse traje é da hora Num NG+, talvez eu use ele Ou aquele outro traje nível 6 Que nesse jogo tá muito louco, eu ainda vou mostrar pra vocês Mas eu já tô fazendo uns shorts dele Olha isso, mano Oh, cara Na moral Maravilhoso, né? Cara, esse traje É da hora, velho Olha isso, mano Nossa, muito brabo Muito brabo Galera, então é isso, eu vou ficando por aqui E esses são os trajes que vêm na versão deluxe, tá? Caso você tenha interesse Tá lá disponível pra compra Mas se eu puder te dar um conselho Espera Dá uma caída, né? É só roupinha e tal Compensa você esperar um pouquinho Mas pra que você já tenha um vislumbre do que é Tô aqui mostrando pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Comentem aí Deixem o seu like Um beijo no seu coração Bora salvar E Shimura Tchau.